A gente vem tá mostrando pra vocês essa mini pizza pronta pra assar. Eu tô mostrando pra vocês hoje nessa sexta-feira, dia 18 de novembro. Tá mostrando pra vocês, tipo, você tá apressada ou você quer hoje só relaxar, assistir uma Netflix e facilitar o seu trabalho. Então, eu vim mostrar essa daqui, nunca comprei, quero ver como é por dentro, se tá ok. E vou mostrar também depois de assada. Aqui diz que são três sabores, cinco unidades de 300 gramas, duas calabresas, duas de presunto e uma de mussarela. Eu abri aqui a caixinha pra tá facilitando pra vocês. Aqui está dizendo o modo de preparo de pré-aqueça o forno, a temperatura média de 200 graus. Retire a pizza da embalagem, coloque em uma assadeira leve ao forno pré-aquecido. Até que o queijo derreta completamente, sirva em seguida. Assim. São assim. Bom, são iguais aqueles brotinhos que a gente compra normalmente, né gente? São duas de calabresa, uma já escolhi, tá no forno. É de presunto. E é de mussarela. Então, eu vou tá botando no forno ali, pra finalizar, pra mostrar pra vocês a finalização. Então, tá aqui gente, é de mussarela. Dei aqui uma incrementada básica com ketchup. Não gosto de maionese. E minha cachorrinha tá sentindo o cheiro, já tá pirando aqui. Então é isso gente. Tá super aprovada essa mini pizza da Terelina, né? Não vou falar muito aqui de marcas, porque não estão me patrocinando. Mas tá super aprovado. Pra quem tá numa pressa, chega tarde, quer ver só uma Netflix, não quer pedir iFood, nem outros deliveries. Porque às vezes demora. É uma boa. E andei fazendo uma pesquisa em outros locais, em internet e também no meu estado, que é Maranhão. Tá entre 11 e 12 reais. Então, tá valendo a pena. Não se esquece de inscrever no meu canal. Enquanto eu fazer meu inscrito, vou tá fazendo sorteio de um pix de 100 reais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente.